O trabalho de prevenção no amor exigente, PQVAE, é liderado por uma equipe dedicada e competente. Vamos ouvir agora a coordenadora geral de prevenção da FIAE, Bernadette Maciel, 23 anos de amor exigente. O programa do amor exigente é o óbvio esquematizado, o óbvio estruturado. Ele não tem grandes novidades da vida. Ele nos organiza, nos orienta, nos fortalece para que a gente faça mudanças na nossa vida também. A cada vez, a cada reunião, a gente aprende, a gente consegue ver outras possibilidades, outras experiências. E a gente, o nosso processo de empatia, de entender, de se colocar no lugar do outro, cada vez se expande mais. O amor exigente para mim é realmente um programa de qualidade de vida que me ajuda em todo sentido. Não só hoje, eu percebo que não foi só na criação dos meus filhos, mas para a minha mudança pessoal. Alegria estar com vocês, sou Bernadette Maciel, cheguei no amor exigente em 2001, na época da campanha Vida Sim, Drogas Não. E nessa época, no carnaval desse ano, tentaram me assaltar, não conseguiram e não conseguiram porque aquele jovem era o primeiro assalto. E eu falei assim, meu marido, você entende tanto de drogas, você é farmacêutica, eu sou dentista, vamos trabalhar na prevenção? Vamos! E começamos a procurar aonde trabalhar, a gente não tinha nem ideia. Um mês de campanha, um ano de campanha na igreja católica e nós caímos lá no Itaici, Maria Helena nos levou e nós fomos pela primeira vez. Depois começamos, Mara escrevendo o livro ainda, o livro de prevenção estava em folha de sulfite ainda. Começamos lá no Caco, a Mara já tinha iniciado e eu fui acompanhando. Mas antes disso eu passei um ano, em 2001 eu passei um ano frequentando o Caco e eu falei para a Mara, a Mara dá tão certo prevenção. Vamos fazer prevenção? Nessa época ela não tinha ainda prevenção. Ela falou assim, mas não dá para adaptar. Eu falei, dá. Daí ela não adaptou, naquela época eu saí. Voltei em 2003 com Mara já, com o livro começando. E eu fui para o posto de saúde, não deu certo, porque não dá certo com, sabe, não dava, eu tentava, mas não dava prevenção. Só amor exigente conseguiu prevenção. E eu fui seguindo Mara e chegou em 2010, Mara pediu para que eu assumisse. Eu falava, como, como? E eu vou falar para vocês como. Eu comecei com Mara, mas quem me amparou foram os voluntários do problema instalado. Sabe por quê? Porque eles sabiam o que era a drogadição. E até hoje, quando eu frequento, eu frequento para aprender o que eu tenho que prevenir. Então, o apoio da Mara, Maria Helena, toda aquela equipe do Caco, que eu não vou citar agora, Pepe, Ver, todo mundo me apoiando na prevenção, fez com que eu me fortalecesse e eu aprendesse a ser prevenção, como eu queria. Daí, 2010, eu assumi com Carlos Alberto, nós montamos a nossa equipe. Eu, Vera, Maria Lúcia, Gil e Bel. As três que apareceram aqui. E eu só fiquei no amor exigente porque elas existiam na minha vida. Nós somos uma equipe e todos os presidentes são testemunha disso. Nós estamos desde 2010 juntos. E é por isso que eu vou falar o que eu vou falar. Nossa equipe nunca, nunca tivemos uma discussão. Nunca houve uma única desavença entre nós. Porque nós somos santos, perfeitos, não. Porque nós vivenciávamos e vivenciamos até hoje o programa amor exigente. Porque nós acreditamos que realmente nós temos que valer o princípio ético, respeitar a dignidade da vida humana. E respeitar a diferença que existe entre nós. E nós fizemos muitos trabalhos, perdemos a Vera ao longo do caminho. Mas nós continuamos fortes, uma apoiada na outra. E depois nós começamos a agregar, porque nenhuma equipe pode ficar fechada nela mesma, por melhor que ela seja. Nós temos que ir trazendo gente para oxigenar. Daí chegou o amor exigentinho, Roberta Lima, chegou com a gente Eusânia, chegou com a gente de Maceió, como é que ela chama? Não, não, não. Eliette, Riette. Chegou com a gente a Geórgia, chegou com a gente a Célia. Quanta gente boa que foi chegando e só agregando. E nós só continuamos sem brigas, sem desavença, sem desarmonia, porque aquelas quatro que iniciaram, fizeram o tom. Então, gente, o que eu gostaria de falar para vocês hoje de coração, amor exigente dá certo. A prevenção tem que ser o nosso foco. Quando eu dei minha primeira palestra aqui no Soutanier, eu falei o seguinte, nós temos um ventilador que está no modo ventilar. Nós temos que fazer com que ele mude a rota dele e comece o lado de exaustão. Mas a gente só consegue isso se a gente desligar, dar um tempo, parar e recomeçar. Nós temos esse tempo? Não. Quem que vai fazer com que o motor não quebre, saindo de uma rota para outra? Nós, voluntários. Nós temos que virar a chave sem dar o tempo. E não pode quebrar o motor. Então, nós só vamos sair do problema instalado e partirmos para prevenção, salvar vidas, não porque elas já estão na droga, mas para elas não entrarem na droga, se nós tivermos a força de cada voluntário. Mas cada voluntário tem que acreditar que ele realmente vive um programa. e ao viver um programa, ele tem que começar a viver na família dele, com ele mesmo primeiro, na família dele e no grupo onde ele está inserido. Então, quando vocês perceberem desavenças dentro do grupo, ti, 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 nós temos que lembrar de cada princípio nosso. não começar o jogo da culpa, não apoiar quem está errado, não agredir quem está errado, mas trazer a luz com consciência, com alegria, para que vocês sejam um espelho na sociedade em que vivemos. Então, por favor, olhem para a nossa equipe, não por orgulho meu, não por orgulho da nossa equipe, mas para vocês verem que dá para ser amor exigente, dá para caminhar em equipe, nos grupos, sem que a gente se machuque, sem que a gente se perca, que a gente possa, eu só continuo aqui por conta dessa nossa fidelidade, essa nossa lealdade ao programa e a nós mesmos. Então, eu só tenho que agradecer a toda a nossa equipe, que é, dentro da FEAE, uma equipe que traz luz, alegria, mas principalmente a Mara, que trouxe isso para a minha vida e me deu essa oportunidade de eu exercer o que a gente tem de melhor. Defeito, a gente tem um monte, mas vamos trabalhar o que a gente tem de melhor e os dons que a gente tem. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que na cidade de vocês faz a prevenção acontecer. Aplausos 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 Aplausos